Salve povo do nosso canal Palmeiras MVVC Quero agradecer mais uma vez mais um dia de vida, mais um dia de glória A todos aí que comentam nossos vídeos O vídeo retrasado aí nós chegamos a 10 mil visualizações Mais de 200, mais de 300 comentários, isso é muito bom pra nós Eu tô aqui porque isso daqui é um... Eu tiro tudo que eu tenho de dentro de mim quando eu venho gravar vídeo Quando vocês comentam, quando vocês participam comigo Isso é bom pra mim também O amor que eu sinto pelo Palmeiras não é de hoje O amor que eu sinto pelo Palmeiras é de outra vida Eu amo demais, como eu já falei, até meu nome tem a ver com Palmeiras Eu não tô aqui porque eu quero ser YouTube Isso ainda não é minha pretensão A minha pretensão é falar do Palmeiras A minha pretensão é amar o Palmeiras Assim como eu ensino o Mateuzinho a amar o Palmeiras Da mesma forma como meu pai me ensinou, como meu avô me ensinou Já vim aqui falar isso, mas eu tô deixando claro Porque isso é muito importante pra mim gravar Me desestressa, me deixa feliz, me deixa bem Ontem eu não gravei o vídeo, muita gente comentou Que quer que nós gravamos o vídeo, não quer programa de televisão Isso é um feedback muito importante de vocês pra nós Nós vamos falar sobre o jogo do Cruzeiro, né Mateuzinho? Tem alguma coisa pra falar, salientar sobre o que você ama, o quanto você ama o Verdão? Solta a boca, filho Assim, quanto a essa decisão agora na Copa do Brasil A gente já tem um retrospecto positivo, né pai? Foram oito meses que a gente entrou com eles nas fases eliminatórias Ganhamos em seis O retrospecto do Palmeiras e Cruzeiro é muito bom mesmo, né? Nós tivemos em noventa e oito, né Mateus? Noventa e oito, que a gente até iria pra Libertadores depois, graças a essa conquista Noventa e seis a gente foi eliminado pelo Cruzeiro também Perdemos o título pra eles Mas a gente já deu troco, já é mais Tivemos retrospectos na Mercosul, tivemos vários confrontos aí E sempre a maioria positivo, espero que hoje seja positivo Confio muito no time do Palmeiras Ouvi falar, não, realmente isso vai acontecer Que o Diego Souza vai se pronunciar só depois do jogo de hoje Da decisão deles, né, do esporte de hoje Que ele vai se pronunciar, vai falar em relação a tudo que tá acontecendo na vida dele, na vida do Palmeiras É um cara que sabe bater falta, é um cara que sabe bater pênalti É um cara que é, parece um trator, né? Leva tudo nos trancos e barrancos Nós temos um, o histórico do Diego Souza dentro do Palmeiras É bem mais positivo do que negativo 33 gols dele pelo Palmeiras, só lembrando E oito deles foram de falta E nós não temos um batedor real de falta Na verdade o Brasil não tem esse batedor de falta Assim como o Brasil não tem os laterais, né, meu? Nós estamos muito carentes nessas posições aí É... Fala a escalação pra nós aí, Teuzinho O Palmeiras vem com Fernando Pras, Fabiano, Edu Dracena, Mina e Zé Roberto O Gabriel Furdado vai jogar também, porque o Jean tá com desconforto muscular Ele tá com problema no joelho na verdade, o Matosinho Ele vai também no meio campo com o Tietchan e Guerra O Dudu de titular na ponta direita O Roger Guedes e o Borja Eu tô achando que... Isso daqui é uma suposição minha pelo que eu tô pesquisando Pelo que eu tô analisando, conversando com alguns Eu tô achando que o de Jean vai ter que fazer uma artroscopia no joelho Ele tá sentindo muitas dores no joelho Ele tá com desgaste no menisco E isso provavelmente vai vir à tona aí nos futuros Nos próximos dias aí Eu acredito que ele... Infelizmente nós vamos ter esse desfalque aí futuro O Moisés já tá trabalhando com bola Existem outros reforços que estão pra compor o elenco do Palmeiras Até o Aroca, mais umas seis semanas, ele tá conosco Isso é bom, né? Nós vamos ter um elenco... É engraçado, porque todos falam do Palmeiras Que nós temos um elenco grande, né? Mas eu não... Muito grande, muito estufado, talvez É, mas eu não acredito nisso O Palmeiras emprestou muito jogador O Palmeiras vendeu outros jogadores Além disso, entre os grandes elencos do Brasil O nosso é o menor O nosso tem 32 jogadores Aí... O do Galo, por exemplo, tem 38 Então... O do Flamengo tem 40 Bem lembrado, Matheus A gente nem conversou sobre isso Isso daí são números do Matheus agora Eu tava... O Santos, então, tem 46 Desculpa te interromper Não, não, pode falar, filhos Fica à vontade Se você tiver mais algum número aí Porque muita gente tá... Eu ouço o pessoal falar em relação a isso, né? Que, ah, o Palmeiras tem um elenco enorme Um elenco grande demais Não sei o que tem Mas, meu Por várias vezes falta Pode ter sido um planejamento Que não foi legal Deveria ter contratado laterais Mas eu queria que vocês Participassem comigo agora, tá? Mas quanto a laterais A gente tem 3 em cada posição Quais são os laterais? A gente tem 3 em cada posição Não, mas... Entendeu? A gente tem peso de posição Isso é muito bom Então, quais são os laterais do Brasil Que são top Não tão no Brasil Concorda, Matheus? É, vai... Ah, vocês vão falar Ah, brasileiro tem o Marcel Tá jogando no Real Madrid Uau Então, o Palmeiras tenta Aqui no Brasil, não Todas as vezes que o Palmeiras Contrata, Matheus Né? Ele contrata os melhores Se vai dar certo ou não Não é culpa do Matos Não é culpa do Cuca Não é culpa de ninguém É culpa, né, meu Infelizmente, sei lá Do cara que não conseguiu Pôr a camiseta do Palmeiras E segurar o Rojão Não é mesmo? Não vão falar Ah, o Edidio era o melhor da época E não jogou bem Claro, começou jogando bem Agora que ele tem uma decaída Falando sobre o Rojão Segurar o Rojão O Borja que chegou no Palmeiras Né, meu Ele tá se esforçando Ele tá tentando Ele emagreceu O Cuca vai dar um jeito nesse cara Escutem o que eu tô falando Assim como ele tá dando no Eric E deu no Roger Guedes Roger Guedes tá voando baixo Vamos falar sobre os caras que Criticaram desde a época Que o Eduardo Batista saiu Até agora, Matheus Os que foram criticados? Não, os que criticaram o Eduardo Batista Falaram que não jogava na posição Que ele era um ditador Que ele não gosta de opiniões Né? Temos nessa bola aqui Cara, Tchê, Tchê, Dudu e Roger Guedes Quatro jogadores reclamaram Do posicionamento com o Eduardo Batista Isso quer dizer E os quatro Desses quatro O que não ainda Não ainda tá mostrando O futebol correto É o Tchê É um jogador excelente Que ainda não tá Né? Na sua melhor fase Mas isso daí É normal de todo jogador Ele tem a fase dele Que não é bacana Vamos falar sobre o Borja Agora que o Cuca Vai fazer uma lavagem cerebral Nesse cara E vai fazer ele voar baixo Ontem o Guerra Deu uma chanfrada no Borja O Borja tá assistindo Vídeos de quem, Matheus? Do Ronaldo Fenômeno Ele falou que ele quer Se inspirar no Ronaldo E o Guerra Só não quero que ele se inspire Em travesti Né? Só no futebol Aí não, só no futebol Só no futebol A parte da explosão Tá bem Beleza Agora Ronaldo não Não, pelo amor de Deus E o Guerra Falou pra ele Você tem que se inspirar mesmo Você tem que olhar Como é que o cara jogava E tentar ser o mínimo Um dedo do cara Se você for um dedo do cara Você vai ajudar bastante o Palmeiras Porque o Guerra Pode falar Porque o Guerra Tá jogando pra caramba Né, Matheus? Sim Pra mim O melhor jogador No elenco do Palmeiras E vamos que Vamos que O show não pode parar Uh Qualquer assim a vida é você Qualquer assim a vida é você Ei! Ei! Qualquer assim a vida é você E aí Obrigado.